Chegou a hora. O relator da proposta da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve ler o relatório nesta terça-feira. Os pontos que foram modificados, mostrando claramente que nós tivemos a capacidade de absorver tudo aquilo que foi reivindicado pelas bancadas com que eu conversei. Em pouco mais de dois meses, a Comissão Especial da Reforma da Previdência ouviu 70 especialistas e representantes de diversos órgãos e da sociedade civil. Foram 15 audiências públicas e um seminário internacional. Nos encontros, foram discutidos temas como a condição do trabalhador rural, dos professores, policiais e da população mais vulnerável, que recebe o benefício de prestação continuada. A ideia era encontrar um caminho entre a necessidade de preservar direitos sociais e fortalecer a arrecadação e o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Negociação feita em conjunto com o Palácio do Planalto. Em entrevista à TV Band, o presidente Michel Temer afirmou que a negociação com o Congresso resultou numa série de ajustes. Supõe-se que nós devemos fazer uma reforma que dure 30, 35 anos. O que acontece? Foi para o Congresso, o Congresso fez uma série de observações. E estas observações têm que ser levadas em conta. Por isso que eu chamei o relator e disse, olha, pode negociar estes pontos, a questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada e outros tantos temas, o tema da transição. Concluída a leitura do relatório, a Comissão Especial deve votar o parecer na semana que vem. Nesta etapa, o documento é aprovado pela maioria simples dos deputados da comissão. Em seguida, é enviado ao plenário da Câmara dos Deputados. Aqui, para ser aprovado, ele precisa dos votos favoráveis de 308 dos 513 deputados federais. E a votação deve ser feita duas vezes, com o intervalo de cinco sessões entre cada uma. Vencida a etapa aqui na Câmara, a proposta segue para análise do Senado Federal. Acho que as coisas estão indo muito bem. A reforma tem como base o fim dos privilégios, tem como base também a preservação das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e também, evidentemente, o equilíbrio das contas públicas. Ainda em entrevista à TV Band, o presidente Michel Temer afirmou que, aos poucos, está se criando a consciência de que é preciso modificar a Previdência. Temer destacou a necessidade de reformar para garantir que o Estado tenha condições de pagar as aposentadorias no futuro. Você veja, pegue o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está falido por causa da Previdência Social. O Rio Grande do Sul é um Estado pré-falimentar por causa da Previdência, de igual maneira, Minas Gerais. Então, a Previdência é uma necessidade indispensável, sob pena de daqui a três, quatro, cinco anos, nós termos que fazer o que se fez. Na Grécia, em Portugal, cortar salário dos funcionários, 20%, 30%, cortar aposentadorias, pensões. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós não tivermos a redução do déficit da Previdência, daqui a pouco nós não temos programas sociais, não temos investimentos. O que seria do Brasil?